E a segunda, mais ou menos, do que o Nenho Balonkalan ou da Timor-Leste, psique, a identificação de MNWALU, também desconfia o que é jogo ilícito, se o Lhotmessin e a audiência dele. Chefe de investigação psique, José Maria da Silva, até então, em MNWALU, possibilidade de que ele tenha sido suspeito para o caso de referência ou de submeter para o processo de investigação. Então, o serviço de inteligência é o serviço de terreno, identifica o que ele está ali e a audiência. A audiência dele, nós temos informações sobre a inteligência dele, e nós conseguimos ver o que o crime dele a vorbere. Nós descob aweçamos o que ele está ali. O Drops, se tornamos com konnten, onde existe experiência dele. Agora nós nos andamosάν��, pois nós vamos a qualificarse o que ele está lá, pois nós teremos que ele é certo. Não há atos a acordar com essa testemunha, mas devemos ser suspeitos também, se há a identificação do Ministério Público. A gente se comunica com o Ministério Público. A gente se joga, a gente se joga, a gente se joga, a gente se joga. Evidências lá, não é, psique, assegura-se a audiência, não dada a fita polícia lá em ato, não é, em Malabé-le-Boc. Napoleão Xavier já sentiu fuga a GMN.